Olá, meus amores, boa tarde. Estamos chegando agora aqui na roça, aqui as barragens. Olá, raposa. Olá, raposa. Olá, raposinho. Olá, raposa. Aqui é o brejo dos Batista, foi o Cicero Batista que nos deu as melancias. Ele o elegi e vamos ver logo aqui os maracujá. Ó, gente, esses aqui são os maracujá, feijão de corda, milho, monte de pé do mamoeiro. Tá verdinho, ó. Os milhos. Agora vamos suar. Aquele é o alemão, ó. Vai chegando aqui na fazenda agora, fazenda dos Batistas. Vamos suar aqui o pé de... Sacar do cão, né? Pé de graviola aqui. Vamos suar aqui o pé de graviola. Graviola. As ciriguelas, ó. Carregadinha, carregadinha. Carregadinha, carregadinha. Como é que ele é grande esse pão de ciriguelo? Espera aí. O que é a cerola? Cerola. Só perdi a cerola. a Ana lá, vamos chegando na roça da melancinha tem alguém no banheiro não passa na frente da pote tem alguém em casa vamos chegando na roça das melancias tiraram dois carroções tratou de melancia bem cheio a Ana, você tomou comprimido acho que ela esqueceu do remédio, gente não aguento ver uma coisa dessa e não comer logo tem umas areinhas, mas o índio é desse jeito e você ganhou o que, Ana? eu ganhei uma melancia só uma? duas não sei, ainda vai morrer pra ti e que tamanho é a sua melancia? é desse tamanho desse tamanho mas já agradeceu? quero agradecer o meu primo foi da roçadeira ali nós já estamos chegando na roça ele convidou nós, mandou recado vamos, vai dizendo vamos, vai dizendo, agradecendo a roça do remédio na área da casa da nossa prima e cunhada da irmã dele ele foi lá e mandou o ajudante dele pegar cada um maior do que a outra assim ô glória, que benção olha o carrinho de mão aí nós deixamos lá já tiradinha, bonitinha pra lanchar amanhã e agora viemos fazer um videozinho aqui na roça que tá na época da colheita e o menino tá botando ração pros peixes e olha lá os gansos colocando comida pros peixes muito obrigado Cícero que Deus lhe abençoe grandemente você e o Gilene que vocês continuem sendo essas pessoas abençoadas e bondosas que vocês são olha o carro de boi aqui tá? com o motorzinho vamos lá ver a Ana que só chupa caju eu vou lá pra moço caju vamos pra roça pra você amostrar a roça ainda tá aquele, é? é seis minutos tá muito oculto esses vídeos que nós fiz é porque gente a gente fez uns vidinhos curtos pra garantir que o telefone está com a memória cheia então se a gente for fazer um vídeo grande pode ser que perca os outros que maravilha graças a Deus que veio um desordeiro aqui mas graças a Deus o do meu primo ficou espero em Deus o nosso Deus Todo-Poderoso ó Deus é maravilhoso e ele vai fazer uma boa venda em nome de Jesus já tá profetizado ô Glória vou deixar aqui nos cartilhos vendo bagunçar os canos como vocês viram bagunçaram muito a melancia mas ó aqui Deus é bom e maravilhoso principalmente com as pessoas que tem o bom coração aqui ó a roça tá cheinha cheinha ainda ó maior do que essa que ele deu pra nós ó tá lá oi como pesa maior do que essa meu povo nós pensou que nós vinha buscar aqui na roça mas ele já tava esperando nós olha como que tá a roça ó ainda tem sentido vendo ó eu vou lavar com minhas mãos tá vendo gente ó tem uma furada ali das curubas olha gente que benção de Deus ó tá vendo gente que benção ó ó ó ó ó ó ó ó ainda se esbagaçaram aqui ó ó tá vendo agora ó que destruição porque eles colocaram pros peixes bastante mas ó ó tá vendo virava dava só um corte e deixava e ainda cortou os canos tá vendo que crime e mesmo assim ó o meu primo não fez questão as pessoas abençoadas tá vendo como que uma pessoa tem coragem de fazer isso com as pessoas dessas que são bondosas e nunca fizeram mal pra ninguém e graças a Deus pra honra e glória de Deus a nossa família é uma família abençoada não dá nem pra contar tá vendo meu primo e sobrinho nosso primo Cícero Batista nosso sobrinho Elegy que Jesus abençoe poderosamente que você faça um bom bom aproveito da sua família uma boa venda que Deus ajude que vocês consigam vender todas que vocês continuem essas pessoas abençoadas que vocês são ó os machistas que se perderam os machistas eu vou carregar uns machistas desse pra eu plantar pra tirar a semente ó que esse é daqueles ói gente esse machista aqui é aquele que não tem pele ó não precisa raspar esse machista deixa eu mostrar não precisa não ó cadê esses machistas não gostam ó tá vendo ele não tem pele não ó eles já são raspadinhos ó o machista tá maduro no creche ó o tanque machista ó tem é só tem que come a comadinha não preste pra comer eles assim maduros não preste é assim você não preste é a pele dele fica ela fica embuchida pode ficar quando tá cozinhada ele sai da pele não dá pra mostrar porque são muitas 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 meroncinhas vocês estão bem ó deixa eu mostrar pra vocês ali o feijão ó aqui no machista o que anda o que ela achou bom vou lá olha um verdinho esse é pro meu velho é pro gestinho pro meu amor pro gestinho é pro gestinho olha pro gestinho pro gestinho como eu disse pega pro gestinho é o gestinho é o gestinho e o gestinho vamos 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 ó achei um do outro agora pra mostrar pra mostrar pra vocês esse daqui como tem pelinhos o dele ele aqui embaixo oi olha ele tá vendo como ele tem os pelos grandes a diferença do outro ó tá vendo ó 3 dias 3 dias antes o